Passarinhada Passarinhada, todo mundo sabe, não é só passarinho. É comida local, é cultura, é paisagem, é um dos hobbies mais completos que existem. A minha história com os passarinhos veio desde que eu era criança. Sempre, desde pequenininho, não lembro quantos anos, mas meus pais sempre me levaram a parques para andar em trilha. Mas no início era andar atrás de bicho. Bicho, planta, era um olhar bem naturalista mesmo. Tanto que quando eu tinha acho que 5, 6 anos de idade, já colecionava besouro, colecionava borboleta, tudo catalogadozinho com as etiquetinhas. Acho que meus pais me achavam até meio maluco de fazer isso, mas sempre me apoiaram muito. Aí quando eu entrei na adolescência, por volta dos meus 11 anos de idade, meu olhar voltou para os passarinhos um pouco. Já comecei a botar os outros bichos, mas com uma atenção especial para as aves. E foi então quando eu tinha 13 anos, em outubro de 1997, meus pais me levaram para o Parque da Água Branca, um parque na cidade de São Paulo, e eu vi lá um cartaz. Palestra Aves do Estado de São Paulo. Eu falei, ah, interessante isso daí, né? Então fomos para esse lugar, e aí encontrei o pessoal do Centro de Estudos Ornitológicos, que é uma ONG da cidade de São Paulo. E acabou que a palestra nem aconteceu, o palestrante não apareceu. Mas foi meu link com os ornitólogos, com um grupo de observação de aves mais sério. E eles falaram assim, ah, daqui a alguns dias vai ter uma excursão para o Parque Estadual da Cantareira. Você não quer ir, né? Observar aves. Aí eu falei, meu pai, posso ir? Ele falou, não, vamos. Meu pai foi junto. E aí nunca mais saí dos passarinhos. E o pessoal do Centro de Estudos Ornitológicos meio que me adotou. É o garotinho que ia junto lá para aprender. Eu perguntava, perguntava, perguntava. E aí então chegou a época de tentar biologia na faculdade. E aí foi então que em 2003, por conta do professor Edwin Willis, resolvi prestar vestibular para a Unesp de Rio Claro, a Universidade Estadual Paulista. E aí comecei a minha carreira mais profissional com as aves. Desde o primeiro ano já estudando passarinho, né? Continuando essa trajetória. Eu acho que um momento muito importante na minha carreira como ornitólogo foi em 2004, quando eu conheci três pessoas bem importantes para mim. A primeira foi a Tati. Foi quando começou essa amizade, essa irmandade, eu costumo dizer. Fui no Congresso Brasileiro de Ornitologia em Blumenau. E foi nesse ano também que eu conheci a minha mentora na ornitologia, a Bianca Reinert, uma pesquisadora do Paraná, que me ensinou boa parte do que eu sei sobre estudo de história natural, de comportamento. E aí começou mais uma amizade que foi para a vida toda. E começamos a trabalhar junto. Aí eu fui ver o Bicudinho do Brejo junto com ela, trabalhando para o projeto de conservação. E nesse mesmo ano, 2004, que eu comecei uma parceria de muitos estudos com o ornitólogo André Guaraldo, que era meu veterano na universidade. E foi com quem eu publiquei muitos artigos, fui atrás de passarinhos, estudar comportamento na faculdade inteira. Foi então que eu me formei, em 2007. Eu pensei, agora eu quero escolher alguma ave para estudar, para me dedicar um tempo, para poder fazer algo mais aprofundado. Foi então que eu cheguei na Maria da Restinga, que é a ave que eu estudei por uma década mais ou menos, mestrado, doutorado. Então, fiquei um bom tempo da minha vida me dedicando à academia, já orientando alguns alunos, co-orientando na realidade, que eu gosto muito de passar o conhecimento. Eu fui participar do Campeonato Mundial de Observação de Aves, o Birding Rally Challenge, no Peru. Oito dias percorrendo da costa do Pacífico até a Amazônia peruana, um negócio incrível. O tempo inteiro acompanhado de um guia de lá, e vendo o trabalho dele, acompanhando o grupo, eu falei, pô, legal esse negócio de guiar aí. Então foi um dos primeiros gatilhos que me fez começar a pensar em guiar. Mas aí foram mais alguns anos também com pesquisa, aí fui pro meu pós-doutorado. Nesse meio tempo, acho que uma coisa importante também foi minhas participações no projeto de conservação da Serra do Urubu, que é liderado pela ONG SAVE Brasil. Foi quando eu tive contato com algumas aves muito raras, como o Limpa Folha do Nordeste, uma espécie também de Filoscartes, o gênero que eu sempre estudei, o cara pintada. Então aprendi muito lá. Foram alguns anos me dedicando à pesquisa voltada pra conservação. 2018, 2019, eu comecei a guiar. Ainda não pra Brasil Birding, mas aí comecei a já guiar algumas tours, e a Tati começou a martelar na minha cabeça. Pô, em 2019, né, quando foi criada a BBE. Você não quer vir pra BBE? Imagina trabalhar pro Ciro, pro Caio, pra Tati, pessoas que eu admiro muito. Ah, acho que eu vou aceitar esse convite aí da Tati pra trabalhar pra Brasil Birding, né? E foi então que me apaixonei por guiar esses birders mais focados, que vem com listas de espécies muito particulares. E aí entrei na Brasil Birding. Quando eu entrei pra Brasil Birding, né, acho que uma coisa que me ajudou muito foi uma guiada que eu fiz junto com o Caio. O Caio falou assim, você não quer guiar a Tour Nordeste? Você não quer guiar junto comigo? Pra você aprender a rota, os pontos dos bichos. Um ponto crucial também na minha vida como guia é essa experiência que eu tive junto com o Caio, que é um guia que eu admirava muito, e ver ele em campo, ver como manejar situações adversas, acho que foi muito legal mesmo. Acho que foi uma coisa que me fez crescer muito como profissional. Desde o meu início com a BBE, já admiro muito, são os bastidores. O que me fez, eu acho, ficar seguro de guiar esses birders mais hardcore desde o início é a segurança que eu tinha de que eu não ia ficar na mão. Qualquer coisa, até um grupinho lá do WhatsApp, dê algum problema em meia horinha, tá resolvido o problema. Então, você ter essa segurança de que qualquer imprevisto não vai atrapalhar a sua guiada, acho que é um negócio sensacional. E o bacana também dos bastidores é que mesmo o pessoal do escritório são observadores de aves. Então, eles entendem o que tá acontecendo no campo, né, entendem que tem que ser resolvido rápido, porque uma meia horinha a mais de problema significa cinco bichos a menos na lista do cliente. Então, é tudo muito dinâmico. E esse suporte por trás não vem só do escritório, não. Os motoristas que trabalham com a gente também são fantásticos. e se tornaram grandes amigos por conta dessa parceria. O Reginaldo no Nordeste, o Vagnão no Sudeste. Imagine, muitas aves que eu encontro no meio do caminho são os motoristas que acham pra mim. Torna tudo muito mais fácil, né, de trabalhar. E, pô, motorista que tem um binóculo, motorista que vê uma... um insetinho lá posta no aplicativo e você fala, pô, esse é outro mundo, né. Eu acho muito legal você ver toda a rede de fornecedores, de contatos, se apaixonando também pela observação de aves, né. Eu acho que uma coisa que eu sempre tentei, tento cada vez mais aplicar nas minhas guiadas, é essa visão mais naturalista. isso eu acho que é o que vem desde criança, né, borboleta, inseto, mamífero, tudo. E eu acho que isso acaba... mesmo os clientes mais hardcore só passarem... acaba contagiando. Eu gosto muito de mostrar que as aves não estão isoladas no ambiente. Eu acho que você mostrar pro cliente, pô, olha que bacana, ali tem um mamífero específico também, tem um outro primata, tem aquela borboleta, vamos ver com outro olhar. Eu, como um observador de aves interessado em tudo, eu quero não só ver os bichos do Brasil, né, eu comecei a me interessar, vamos ir atrás de outros países. E uma paixão recente são as aves de regiões polares. Eu me apaixonei pelos círculos polares, eu estive em Ushuaia, no sul da Argentina, foi quando eu me apaixonei pelos pinguins. Agora o meu grande objetivo de vida na observação de aves é ver todos os pinguins do mundo. Eu estava lá, fui visitar uma colônia de pinguins papua, os guentu, e aquilo lá me tocou que nem os passarinhos me tocaram alguma vez na vida, os pinguins me tocaram. E agora eu tenho visitado regiões frias atrás de colônia de pinguins. E os pinguins me levaram a me apaixonar pelos círculos polares. Estive recentemente no Ártico, não tem pinguim lá, mas tem uma região polar. Então eu comecei a virar um observador de aves do frio, da neve. Passarinhada, todo mundo sabe, não é só passarinho. É comida local, é cultura, é paisagem, é um dos hobbies mais completos que existe, é uma das coisas principais novos amigos que você faz em cada viagem. Então é a vida como um todo. Eu não consigo pensar em outro hobby mais completo e mais apaixonante que não seja a observação de aves.